Fala nação, rubro negra! Tá começando mais uma edição do nosso Notícias do Fla aqui na coluna do Fla. Então chega de voador aí nesse like, fortalece o nosso canal que não para de crescer, inscreva-se também, divulga o nosso vídeo, joga o link naquele grupo de WhatsApp e vamos juntos, porque aqui tem notícia e aqui tem notícia do Flamengo, que é melhor ainda, vamos lá. O Flamengo anunciou e os ingressos estão esgotados. Amanhã tem Flamengo e San José, jogo que você acompanha a transmissão pé-quente, 100% rubro negra, aqui na coluna do Fla. Ingressos esgotados, promessa de casa cheia, cerca de 50 mil ingressos foram disponibilizados, todos, todos, todos já acabaram e a nação rubro negra promete mais um grande show no jogo agora contra o San José. Começando as voltas, o Flamengo jogou contra o San José na estreia da Libertadores, mas venceu na altitude de 3.700 metros e amanhã vencerá, se Deus quiser, aqui no nosso Maracanã. Nosso Maracanã é um bom gancho, já já eu parto para a gente falar mais de Maracanã. Olha só, o Bruno Henrique, ele está sendo reavaliado, a equipe médica do Flamengo continua os trabalhos para a recuperação do BH, mas te falar que não está fácil não. Ele saiu com dores do último Fla-Flu e é dúvida, é dúvida para o ataque do Flamengo no jogo de amanhã. Um jogo que será às 9 horas, não perca a hora, em 9 da noite, no Templo Sagrado do Futebol, o ataque do Flamengo vai um pouco capenga, né? Porque o Gabigol está fora, foi suspenso, está suspenso, foi expulso no último jogo da Liberta. E o Bruno Henrique segue sendo dúvida, o Uribe também fora, Vitor Gabriel surge como opção, inclusive no treino de hoje, no Ninho do Urubu, meu amigo Rubro Negro, minha amiga Rubro Negra, Vitor Touro Gabriel foi quem treinou, treinou entre os titulares, olha que moral para o nosso camisa 54, Vitor Touro Gabriel. Aí eu te pergunto, e aí? Bota aqui nos comentários. Seria a sua opção? Você tentaria talvez o Vitinho, lá centralizado? O que você faria? Qual solução você arrumaria para o ataque do Flamengo se você estivesse na posição do Abel Braga? Ele treinou com o Vitor Gabriel, moleque da base, cria do Flamengo, vocês sabem que eu gosto pra caramba dos nossos crias, tomara que tenha golzinho de cria se o Vitor Gabriel for acionado. Partindo para a nossa próxima pauta, agora sim, falando de Maracanã, esta novela, esta série da Netflix, Maracanã, Flamengo, Vasco, Fluminense, olha só, antes do Maracanã a gente pode falar de Engenhão também, que é outra novela, outra novela extensa essa aí, porque o Vasco mudou, tirou o jogo do Maracanã, tirou a final, o primeiro jogo da final, o comando do Vasco, será no estádio Newton Santos, no Popular Engenhão, e o presidente do Vasco avisou, aquela famosa bravata, que inclusive lembrou, nos tempos do antigo presidente do Vasco, o presidente Campelo falou que o Vasco fica onde quiser, porque o Vasco é o mandante do jogo, arrumou uma encrenca, se posicionou contrário às opções do Flamengo, da Ferg e da PM, foi advertido por todas as autoridades possíveis e imagináveis que pode dar caca, pode dar M, porque o Flamengo costuma jogar no estádio Newton Santos sempre com a sua torcida no setor sul e no setor leste. Inclusive é tradição, a escolta da polícia militar, a escolta do BEP, do Batalhão Especializado de Policiamento de Estádios, acompanhar a torcida do Flamengo desde a saída do trem até o setor em que o Flamengo costuma ficar. Nem contra o Botafogo, que é o clube responsável pela gestão do estádio, o Flamengo troca de lado, e o Vasco cismou porque cismou que vai jogar com a sua torcida no setor leste. O setor leste, para você se localizar um pouquinho melhor no Engenhão, é o lado onde as câmeras de TV pegam, fica frontal as cabines de rádio e TV, onde a torcida fica mais exposta, as câmeras de televisão, talvez seja isso, talvez seja isso que o presidente do Vasco queira, mas eu acho que é uma atitude pequena, eu vou opinar aqui, não é um quadro de opinião, mas eu vou até opinar, eu acho que é uma atitude pequena do Vasco da Gama e que pode gerar problema, pode gerar confusão. O Cacau Cota também representou o Flamengo no encontro que teve hoje na federação, advertiu todo mundo, todo mundo se colocou, todo mundo se colocou contrário à opção do Vasco, mas está feita a besteira, na minha opinião, está feita a besteira, o Vasco jogará com a sua torcida no setor sul e no setor leste, e o Flamengo no setor norte-oeste. Ingressos custando R$ 80,00 inteira e R$ 40,50 no norte, R$ 120,00 inteira e R$ 60,50 no oeste para a nação rubro-negra. Cerca de 35 mil ingressos é a carga do jogo, com uma capacidade total, incluindo gratuidades na casa dos R$ 41 mil. Vamos esperar que seja um clássico de paz, sem problema, sem confusão, você que for ao estádio, muita atenção, e não vamos arrumar briga, pessoal, não vamos arrumar briga, porque está com nada, e o Vasco é o mandante do jogo, segundo o próprio tenente-coronel do BEP, o mandante que arque com as consequências. O mandante que arque com as consequências. Galera, vou pedir o seu like, a sua inscrição, fortalece o colômbio do Flamengo, para de crescer, com a sua ajuda a gente cresce ainda mais, né? Então dá essa força aí, dá essa moral para a gente, porque a gente está aqui todo dia falando de Mengão. Hoje tem votação no Conselho Deliberativo do Mengão, lá na Gávea, para decidir se o Flamengo será fiador do Fluminense no Maracanã. O presidente do Fluminense posou, lá, bonitão, ao lado do Rodolfo Landim e tal, pá, 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 Flamengo e Fluminense, gestão conjunta, só que o Fluminense não tem as certidões necessárias, o Fluminense não pode participar diretamente da gestão, e será votado hoje no Conselho Deliberativo do Flamengo, se o Flamengo poderá ser o fiador, dar uma forcinha para o Fluminense, para o Fluminense entrar nesse projeto, enfim, uma confusão danada. Moral da história, só o Flamengo é capaz de gerir o Maracanã, não chega a ser uma grande novidade. Vamos aguardar a votação do nosso Conselho Deliberativo para ver os desdobramentos desta história, desta novela, como eu havia falado no início do nosso Notícias, essa novela, Maracanã e a próxima gestão, a próxima concessionária. Bom, próxima pauta que nós temos por aqui, uma redução... Olha que beleza, olha que notícia... A manchete chega a fazer os olhos brilharem, por quê? A CBF anunciou uma redução dos estaduais no calendário para a próxima temporada, ou seja, menos datas, um campeonato menos arrastado, mais dinâmico, só que, de 18 datas, a gente passa para 16 no novo formato, muda muito pouco, mas é um avanço, eu não estou aqui para cornetar ninguém, a decisão do Caboclo vem em boa hora, porque a gente sabe que o Campeonato Carioca é muito bom, é um campeonato tradicional, mas é um pouco arrastado, muito time pequeno e tal, muito jogo que não vale nada, com menos datas, a gente pode fazer um campeonato direto e reto, com mais emoção, sem enrolação. Falar sem enrolação, o nosso programa é bem direto, bem rapidão, e a gente já parte para a nossa principal pauta de hoje. Segundo o Gustavo Henrique, dando choque do canal, Gustavo Henrique dando choque, repórter da Globo, da CBN, a de Globo, da CBN, o Gil e o Flamengo estão acertados. Gil, de 31 anos, que joga no futebol chinês, teria acertado as bases salariais com o Flamengo, o Flamengo teria topado subir a oferta para cerca de 600 mil reais, um salário bem alto, falar em bem alto, o Gil é um zagueiro bem alto também, ele tem 1,92m, ao passo que os nossos zagueiros atuais, os titulares, o Léo Duarte tem 1,83m, o Rodrigo Caio também tem 1,82m, então o Flamengo precisa de um zagueiro alto e vê no Gil essa possibilidade. Só que, além do interesse rubro-negro, há um interesse do atleta, sabe por quê? Porque Gil, em suas redes sociais, anda curtindo, dando aquele like, aquele coraçãozinho em publicações que envolvem Flamengo. Gil no Flamengo é sinônimo de curtida do Gil, ou seja, o Gil está curtindo essa ideia, essa possibilidade de jogar no maior do mundo e quem não curtiria, né rapaziada? Todo mundo quer jogar no Flamengo e isso está se tornando uma moda entre os jogadores de futebol, quem não quer vestir o manto sagrado. Vamos aguardar? A gente aqui não é maluco de ficar palpitando. Vem? Não vem? Não sabemos, não há uma confirmação. A informação passada pelo nosso colega Gustavo Henrique é de que Flamengo e Gil estão acertados, quem sabe, né? Bom, rapaziada, deixa aquele like, comenta aqui, você gostaria do Gil? O que você acha do lance do Maracanã? O que você acha do clássico Vasco-Flamengo no Engenhão? Vai dar problema? Não vai dar? Opine, participe, interage, interaja, aqui você tem voz, aqui você é o cara, o brabo tem nome, é você que se inscreve, de dar like, participa da coluna do Fla. Valeu produção, valeu Anderson Cavalcante, valeu pra você que acompanhou até aqui. Tamo junto, daqui a pouco, tem resenha, às nove na coluna.